Achadinhos úteis da Shopee que custam menos de 15 reais. O segundo vai te impressionar. Mini seladora, esqueça aqueles pregadores velhos que ficam no seu armário, ela funciona com pilha e custa 6,99. Olha só esse spray para óleo que acabará com o desperdício e sujeira em sua cozinha e ele custa apenas 12,90. Olha esse suporte que você cola na cama, tem espaço certinho para o seu carregador, além de também ter outras finalidades e custa apenas 6,99. Comente o quero para receber os links. Achadinhos úteis da Shopee que custam menos de 15 reais. O segundo vai te impressionar. Mini seladora, esqueça aqueles pregadores velhos que ficam no seu armário, ela funciona com pilha e custa 6,99. Olha só esse spray para óleo que acabará com o desperdício e sujeira em sua cozinha e ele custa apenas 12,90. Olha esse suporte que você cola na cama, tem espaço certinho para o seu carregador, além de também ter outras finalidades e custa apenas 6,99. Comente o quero para receber os links. Achadinhos úteis da Shopee que custam menos de 15 reais. O segundo vai te impressionar. Mini seladora, esqueça os pregadores.